Queria cumprimentar o presidente dessa casa, Marino, demais colegas vereadores, a imprensa escrita falada, Fabrício, Thiago, a Irineia, a Denise e assim cumprimentar todo mundo, especialmente o pessoal de casa que nos vai assistir depois. Eu queria, primeira coisa, agradecer o prefeito municipal e a secretária da educação por ter atendido a um pedido da nossa comunidade, que era retornar a pré-escola à comunidade Campo Branco. Há quatro anos atrás eu fiz esse pedido ao ex-prefeito, no primeiro ano ele me atendeu, e depois nos outros três anos a gente ficou sem a pré-escola em Campo Branco. Era um pedido da comunidade para que essas crianças pequenas não saiam da comunidade tendo que se deslocar a outras comunidades. E como a gente quando vem pedir alguma coisa, a gente vem pedir com vontade, a gente gosta de agradecer quando a gente é atendido. Então hoje eu venho agradecer ao prefeito e à secretária, e agradecer também ao diretor da escola de Campo Branco, que cedeu uma sala para que o município pudesse ter a pré-escola lá. Então a gente fica muito feliz em ter esse retorno da pré-escola lá. Outra coisa é comentar sobre esses seis meses que a gente está na feriança aí, junto com os colegas, botando os projetos e executando eles e colocar para a população o seguinte, quando a gente foi eleito vereador, a gente foi eleito para quê? Para fazer projeto, aprovar projeto e fiscalizar o dinheiro público onde é investido. E eu desde o começo estou fazendo isso. Às vezes a gente é mal entendido por certas pessoas, mas eu jamais vou deixar de ser um fiscal do dinheiro público. É para isso que eu fui eleito e é para isso que eu vou lutar até o final do meu mandato. Meu muito obrigado a todos.